E olha o que eu descobri pra você aqui na Passo a Passo. Tem roupinha pra batizado, pra menina, pro menino. Olha, tem tudo aqui. Tem aquele kit pra berço que todo mundo tá procurando, hein, Luísa? Quantas peças tem kit? Nove peças. Ele é padrão americano e é 100% algodão. Tá saindo 3 de 23. E acompanha a balinha, viu? Que é pra colocar assim, pertinho da criança, pra ela não virar de bruxo. Sabe como é? Pra ela não ficar assim, de bruxo, né? Pra não ter probleminha nenhum. Sabe como é? Então você deixa assim, do ladinho. Que bonitinho. Uma graça isso aqui. Vem cá, que tem uns preços ótimos na Passo a Passo. Vamos começar aqui. Paninho de boca, que a criançada sempre precisa realmente. Aqui é o pacote com 3, né, Luísa? Isso, o kit com 3 tá saindo 2,90. 2,90. Aqui o mesmo preço? Isso, o banho de sol também saindo a 2,90. 2,90. Você reparou que eu te chamei de Luzia? Um dia Luzia, um dia Luísa, mas não tem problema. Tá todo mundo em casa. Aqui o conjunto. O conjunto tá saindo a 4,90. 4,90. O conjunto, várias cores. Esse macacão longo também saindo a 4,90 em malha. Tá vendo que gracinha? Olha esse que bonitinho. Uma malha gostosa, bem confortável. Esse de plush. O plush tá saindo a 7,90. Tanto golinha quanto touca. Você viu o detalhe, né? Cada coisinha linda, essa cor também. Por esse preço da Passo a Passo. Agora, não se preocupe que aqui tem essas roupinhas, né, pra um friozinho da cidade de São Paulo, que sempre pega a gente surpresa. Tem assim também. Pra sua criança, pra todo mundo. E eles atendem de segunda a sábado. De segunda a sábado, das 9h às 18h, no domingo, das 10h às 17h. O General Flores. 1h64 no Bom Retiro. É no final da José Paulino, pertinho do Play Center. Olha, não tem distância. Pra você que quer comprar roupa bonita, com preço bom, direitinho da fábrica. E essa fábrica nada mais é que Passo a Passo. Não tem distância.